um, dois, três, aleluia, glórias a Deus, meus amados irmãos da rede internacional de internet, aqui estou eu novamente, irmã Miriam Camargo, missionária Miriam Camargo e cantora evangélica, eu gostaria de compartilhar com vocês uma revelação, uma nova profecia que Deus me deu neste mês de julho, no dia 31, Deus me despertou e ouvi sua voz me dizer, fala ao meu povo, fala ao meu povo, trevas, densas trevas, virão sobre a face deste mundo, aleluia, e ali eu fui ouvindo Deus falando comigo e ele dizia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, como uma figueira lança seus figos ao chão, as potências dos céus serão abaladas, ok, as potências dos céus serão abaladas, haverá fome, peste, guerras em vários lugares, falta de amor entre irmãos, pais e filhos, e a morte assolando a terra inteira, doenças incuráveis por todos os lugares, fala ao meu povo, diz o Senhor, fala ao meu povo, que o meu espírito está chorando, chamando-os cada dia mais, ninguém ouve a sua voz, o meu espírito está gemendo, ninguém ouve a sua voz, aleluia, os céus, ele dizia, os céus estão em movimento como nunca, como nunca, os preparativos para as bodas do cordeiro, quer dizer, para a vinda de Jesus, eis que venho sem demora, disse Jesus, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, disse o Senhor Jesus Cristo, está escrito no livro de Apocalipse, eis que o espírito e a noiva dizem, vem, porque os céus passarão por um grande estrondo, aleluias, as trombetas tocarão, e o filho do homem, Jesus Cristo, aparecerá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, nesse dia haverá trovões, relâmpagos, terremotos, vento gélido, aleluia, o que significa o vento gélido, vento gelado, gritos apavorantes, bramidos do mar e das ondas, trevas total sobre a face da terra, este é o aspecto mais espetacular da punição de Deus na terra, por causa da desobediência dos homens, ninguém poderá fazer mais nada a não ser orar, e clamar a Deus é o fim, meus amados irmãos, e aqueles que não estiverem preparados, os demônios do inferno os agarrarão ainda vivos, ok, no corpo, e estes inutilmente suplicarão socorro de Deus às suas vidas, e o socorro não aparecerá, a peste vai reinar sobre o mundo, vapores sulfúrios que vão correr de uma parte para a outra, como se o inferno todo estivessem, desencandeando, meu Deus, misericórdia, é o fim dos tempos, é a vinda de Jesus, a terra se tornará como um cemitério, como um deserto, os homens apavorados, porque a terra sairá da sua órbita, os anjos como tochas de fogo, vermelhas, atravessando os céus e lançarão chamas nos ares, e pessoas gritando em desespero, correndo de um lado a outro, montes se desfazendo, pessoas gritando e pedindo misericórdia de Deus às suas vidas, e os céus se desfazendo-se, em faíscas de fogo, e em calor, oh meu Deus, e os mares entrarão em agitação, uma chuva de fogo sobre a terra cairá, das nuvens do céu, e uma nuvem de saraiva, e trovões, tempestades, tsunamis, furacões, movimentados em ventanias no mundo inteiro, terremotos interruptivelmente surgem de uma banda para a outra, e uma chama de fogo descerá sobre a terra, mostrando os ais do apocalipse, ó Deus, tem de misericórdia do teu povo, e que Deus tem misericórdia da minha vida e da sua vida, e esse Deus tem todo o poder acima nos céus e na terra, sobre todos e sobre tudo, e os que temem ao nome do Senhor, resplandecerão como o sol, aleluia, com ele, aleluias, os anjos do Senhor são executores deste trabalho, aleluia, os anjos executarão as ordens divinas de Deus, os anjos estarão como chama de fogo nos ares, aleluia, lançando saraiva, fogo, enxofre, sobre aqueles que não quiserem obedecer a palavra do Senhor, e com a espada afiada, aniquilarão os rebeldes da terra, está você preparado para encontrar-se com Deus? Tudo isso que eu falei para você, é o que vai acontecer aqui na terra, e você pode dizer mentira, não, não é mentira, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, que os ais irão surgir, o que que são ais? Ais são, significa lamentações dos pesares, e muitos ais vão ser surgiram, vão gritar, ai, 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 e não haverá mais socorro, que Deus tem misericórdia de nós, Ezequiel 2 e 10 nos fala sobre isso, e a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse 18 e 10, sobre os ais, que irão acontecer aqui nessa terra, meus amados irmãos, tudo isso vai acontecer sobre a face da terra, chama-nos ares, tsunamis, terremotos, furacões, tempestades violentas que irão acontecer, e Deus, aleluia, é que contratou os anjos para fazer todas essas coisas, porque eles obedecem os beneplácitos de Deus, esteja preparado, Jesus está voltando, prepare-se urgente, prepare-se urgente para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele voltará e não tardará, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração para você, e que Deus tenha misericórdia da tua vida, se você não estiver preparado, prepare-se, porque tudo isso que falei, era o Senhor me ativando para que eu falasse ao seu povo, Senhor Jesus, eu abençoo cada um dos nossos ouvintes, toma cada um das tuas mãos, Senhor, Jesus, que a tua misericórdia, que a tua compaixão, Senhor, que a tua graça, Senhor, que a porta da graça não se feche, Senhor, antes que chegue, Senhor Jesus, a porta, Senhor, se fechar, que nós chegamos à tua porta, Senhor, e entraremos por ela, como foi no dia de Noé, Senhor, nós estejamos preparados para encontrarmos contigo, abençoa os nossos ouvintes, cada um deles, Senhor, que eles se preparem, Senhor, para o encontro contigo nos ares, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e nós dizemos, ora vem, Senhor, Jesus, aleluia, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e medite nessas palavras, nessa profecia, que Deus me deu para falar com você, em nome de Jesus. que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, fechamos por e-crimão bom para falar com você, em nome do Filho,